Bom, Rafael Brandão na infância foi um menino que fez de tudo na vida. Então, joguei bola, joguei basquete, andava de bicicleta, andava de skate, andava de patins, joguei vôlei, pratiquei todos os esportes que eu poderia praticar, todos os esportes que tinha disponível na minha escola. Vim de uma família muito humilde, então, tudo que eu fazia de atividade era quando eu tinha escola da família no final de semana. Tive uma infância muito boa, brinquei muito na rua, esconde-esconde, pé no chão, e foi muito legal. Vim da cidade de Garça, então, tinha muitas crianças lá na minha rua, da minha idade. Então, foi uma infância boa com relação à amizade, com relação à brincadeira. Apesar de eu vir de uma família humilde, morar num bairro humilde, a gente se divertia muito. Agora, eu tenho que começar a colocar um curry, alguma coisa assim no frango, na hora de fazer. Porque o carinho tá ventando cheio do frango puro. Mas o frango é... É cruel, né? O frango... Tá, 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 tá. É que eu já não ligo mais. Eu não tenho que parar de comer o meu frango. Acho que eu não tô comendo muita coisa. É que eu comecei a treinar muito cedo, né? Eu comecei a treinar com 14 anos. Então, quando eu tava ali na oitava série, foi quando eu comecei a treinar. E na oitava série, ninguém treinava lá na minha escola. Então, dali eu comecei a ver que eu era diferente. Antes disso, eu via que eu era mais forte do que as pessoas. Mas não com relação ao volume muscular. Mas eu corria muito. Quando eu jogava bola e esbarrava assim, eu sempre ficava de pé, entendeu? Então, eu era raçudo, sempre me de raçudo. Cada hora, eu falava uma comida pra você comer, é isso? É isso. Cada hora, uma comida... O Papa vai decidir o que é pra você comer. Decide aí, cara. Ele tá decidindo. Eu vou comprar um chimichurri aqui. Chimichurri normal, né? Eu tinha amigos... Eu sempre andei com pessoas mais velhas do que eu. Então, os meus amigos eram tudo de 23, 24, 25. E todos eles faziam academia. E eu era muito magro, muito magro mesmo. E eles me zoavam muito. E aí, eu comecei a treinar, né? Fui na academia com eles, inclusive, pra poder melhorar isso. Que era algo que me incomodava. E aí, foi amor à primeira vista. Gostei. Logo no primeiro treino, nunca mais parei. Olha ali em cima do céu. Onde fica? Pensar em competir veio bem depois de eu começar a treinar. Veio seis anos depois. Eu comecei a treinar com 14 anos e competi com 20. Então, eu me conectei com o fisiculturismo. Conheci o fisiculturismo, eu tinha 18 anos. Através de vídeos, né? E aí, aos 19 anos, eu fui na minha primeira competição. Assisti a competição lá no Rio de Janeiro. E aos 20 anos foi onde eu fiz a minha primeira competição. Então, ali aos 18 foi onde eu conheci o esporte. 19, eu tive o primeiro contato, realmente, com o campeonato. E aos 20 anos, eu estava competindo. Pela primeira vez. E aos 20 anos, eu fui lá no Rio de Janeiro. O que foi a sua força? De 2007. Oi, porque, bom dia. Bom dia, como você está? Então, ontem a minha força foi boa, não estava 100% boa, e eu também tive um bom ponto. Então, o ponto foi bom. E hoje, eu venho para a gym e vou fazer o meu cardio rápido. E depois, eu vou fazer fotos e o mesmo também. Antes mesmo de competir, eu já sabia que eu queria aquilo. Eu sabia que eu levava jeito porque eu via o quanto eu me desenvolvia na academia comparado com as pessoas que estavam na academia. É claro, porque eu já fazia dieta, já treinava certo, já fazia tudo o que tinha que fazer no 100%. E a maioria das pessoas que estão na academia não fazem 100%. Elas vão para a academia para falar que vão para a academia. E eu não, realmente é para evoluir. E eu via a minha evolução e não tinha ninguém lá na minha academia, na minha cidade, que teve a mesma transformação que eu tive. E aí, quando eu comecei e coloquei na cabeça, não, eu vou competir, eu sabia que era aquilo que eu ia fazer por muito tempo. Eu conheci o esporte através dos vídeos do Filipe Franco. E aí, depois disso, eu decidi ser bodybuilder. Eu conheci o Eduardo Corrêa através de vídeo e também foi um cara que me inspirou muito no começo. E aí, através do Eduardo, que era o atleta brasileiro na época, o bodybuilder de destaque, foi onde eu conheci os atletas de fora, né? Tipo, Flex Lewis, que depois eu acabei me tornando amigo. E aí, eu fui começando a conhecer mais do esporte mundo afora, né? Mas, de início assim, foi o Filipe e o Eduardo Corrêa que foram as minhas inspirações. E aí, eu vou fazer isso. Assim, dizer para você que eu já imaginava o que eu vivo hoje, onde eu estou hoje, é difícil. Mas, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa diferente. Que eu ia... Eu sentia isso, sabe? Eu senti. Depois que eu competi a primeira vez, eu falei, é isso aqui que eu quero fazer. E, como tudo o que eu fiz quando eu era criança, eu sempre fiz muito bem feito. E, apesar de não ter dado continuidade nas coisas. Porque, quando você é criança, você vai conhecendo... Uma hora você gosta de futebol, uma hora você gosta de basquete, uma hora você gosta de outro esporte. Eu me identifiquei muito com a musculação, muito com o fisiculturismo e falei, é isso aqui que eu quero fazer. E, a partir do momento que eu coloquei isso na minha cabeça, eu sabia que qualquer objetivo que eu colocasse em mente, eu ia conquistar. O que eu estou fazendo? É, ele está funcionando já agora. Ele está funcionando mais, né? É muitoível. Ele está gravando porque... Quer saber de uma cita passada sobre ele? Não, é muito bonita. É muito bonita. Eu sempre deixi. Um só um estereite. Eu sempre deixi. é diferente, é outro, eu não vi as calorias, porque tu marca lá, marca lá, mas tipo, eu vou comprar um relógio pra ver certinho, mas se eu conseguir ver que o corpo tem que abrir mais, e é o que você falou, tu tá passeando, tava passeando no carro, ainda bem que você, ainda bem que você me falou, ainda tem 6 semanas pra parar de passear. Mais um mil ele passa, pra você um vasco energético? Não, só falou 25 minutos. Então, ele tava fazendo 30 minutos. E aí, já percebi que dá uma... E aí, dá pra... Você lembra um pouquinho lá, gente? Um pouquinho, uma aceleradinha que dá lá. Uma diferença no treino, aumentando a repetição e tal, já tudo gasta calor. Pelo final do dia, você gastou 500 calorias a mais. Antes, os campeonatos tinham uma ordem muito bem esclarecida, né? Que eram estreantes, paulistas e brasileiros, pra nós que éramos aqui de São Paulo. Então, quando eu decidi competir, no final de 2013, que eu comecei minha preparação em 2014, eu já sabia que eu tinha que passar pelos estreantes, né? Então, não foi tomar uma decisão, escolher o campeonato. Não era igual hoje em dia, né? Não podia escolher o campeonato. Você tinha que passar pelos estreantes, depois você tinha que passar pelo paulista, depois pro brasileiro. Então, eu já sabia que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Era isso que eu tinha na minha mente. Eu queria ser campeão estreantes, campeão paulista e campeão brasileiro. E foi o que aconteceu. Isso! Essa é uma, essa é a outra! Olha, a outra já chega pisando em cima! São duas e mais! Essa aqui, olha como ela é touro! Come pra caralha! Ela é maior que ela queria. É? Shakira! Olá, mais tarde tu aí É nóis Valeu No início, tudo que eu trabalhava eu investia no Rafael Atleta Eu trabalhava em dois empregos no início Trabalhava numa loja de suplementos, trabalhava na oficina do meu pai E tudo que eu ganhava eu investia ali no Rafael Atleta Então eu fazia o máximo possível para tentar enxugar de todas as maneiras Porque não tinha condição, por exemplo, que tem hoje de fazer uma preparação com tudo que precisa Então a dieta era frango e ovo, uma refeição de carne por dia Eu lembro que eu comprava 1,4 kg de carne por semana, que era 200 gramas por dia certinho Não tinha outra refeição de carne Então era tudo muito contado, eu sabia exatamente o que eu ia gastar E eu trabalhava para fazer isso Então por isso que eu trabalhava com meu pai Depois trabalhava na loja de suplementos à noite Para poder fazer o que eu precisava para ser atleta E além dos custos de viagem Quando a gente vinha para São Paulo, não tinha onde ficar Aí tinha que pagar gasolina, pedagem, enfim Mas eu sempre fiz o que precisava ser feito para competir Eu sempre dei um jeito de fazer tudo Apesar de olhar e falar, meu, não tenho condição de fazer isso, como que eu vou fazer? Na primeira preparação, achei um amigo do Vitor Que parcelou as coisas para nós em 10 vezes Então competi em março, era dezembro, eu estava pagando a primeira preparação ainda, entendeu? E fui dando jeito, cara Porque eu queria muito aquilo E quando você quer alguma coisa de verdade Você encontra soluções para os problemas Eu sempre tive isso comigo Sempre fui uma pessoa de buscar soluções para os problemas E aí, que esperou? Não, quase uma hora e não consegui Você estudou? Aham Da pós ou do curso? Da pós Mas como é que eu posso agora, que eu vou fazer a prova mesmo? Pelo menos eu Com o cu alguma coisa Mas que não dá? Estava me apertando a calça e coloquei a sua boca toda. Sua camiseta, porque essa foi muito feita. Está bonita? Aham. Estava suco. Tive uma pessoa que me apoiou muito no início. O nome dessa pessoa é Raoni. Ele era dono da loja Max Muscle, em Marília. Foi a loja que eu trabalhei durante alguns anos lá. E foi ele a pessoa que me colocou em contato com o Julio, que foi o meu primeiro treinador. E posteriormente me colocou em contato com a Max Titanium. Ele era um cara que tinha muitas lojas e comprava bastante da Max Titanium. E aí quando ele viu que eu realmente estava levando a sério, eu trabalhava na loja dele, representava a loja dele, que eu realmente estava levando a sério, que ele viu que eu não ia desistir de ser atleta tão fácil, ele me ajudou, me colocando em contato com a Max Titanium. E foi onde eu consegui ter o meu primeiro apoio, que eram 500 reais o suplemento da empresa. E isso para mim já foi uma vitória grandiosa, porque eu não tinha nada. Você entendeu? Não tinha apoio, não tinha nem nada. O único apoio que eu tinha era do Raoni e da loja, mas naquela época você ter uma marca te apoiando, e por mais que seja 500 reais o suplemento, era uma marca que estava acreditando em você. E aquilo ali eu vi como uma oportunidade de crescer dentro da empresa. O que dependia só de mim, de fazer o trabalho e mostrar esse trabalho para as pessoas da empresa. E aí a partir disso foi onde eu fui conquistando os meus lugares dentro da Max Titanium. A minha mudança para São Paulo aconteceu quando uma época que eu já estava vindo muito para São Paulo para gravar, para passar alguns dias aqui fazendo preparação. E aí eu já estava pensando em mudar para São Paulo. E eu acabei conhecendo a Karen nesse período. E a gente namorou um pouco, por um mês mais ou menos. E aí com um mês e pouco a gente já estava morando junto aqui. Então foi muito rápido assim. Eu já estava querendo vir para cá, já estava começando a me organizar para vir para cá. E aí acabou de eu conhecer ainda a Karen, que foi um motivo a mais para vir para cá. Foi amor à primeira vista. E eu estava vindo todo final de semana, vindo e voltando para Marília. E acaba sendo perigoso, né? Então a gente decidiu morar junto aqui. E depois disso foi onde começou tudo. Minuto, boa tarde. Tudo bem? Deixa eu te falar, eu vou atrasar um pouco. Porque eu acabei de ter um cochilo aqui depois do fundo. Eu vou comer nada e estou indo para a casa em mim, tá bom? Pode chegar. Deixa eu te dar. Deixa eu te dar atenção. Por favor. Ficarei lá hoje e já vai. Vou colocar aqui embora. E aí, ó. Olá, rapaziada do canal da Probiótica. Bem-vindos a mais um vídeo. Começando com vocês. Eu sempre tentei fazer coisas além do esporte, né? Então quando eu consegui o meu primeiro patrocínio, realmente foi em 2015. Depois que eu fui bicampeão brasileiro, eu ganhei um salário de 1.500 reais da Max. E aí, com esses 1.500 reais eu conseguia bancar a minha dieta e o que eu utilizava de hormônio durante o mês. Só que eu ainda precisava ter um carro, precisava pagar água, luz, comida. Precisava ter uma vida. E aí, a gente... Eu sempre fui de fazer, de trabalhar, entendeu? Então, eu fazia consultoria. Eu vendia roupa. A gente comprava umas roupas lá no centro de São Paulo, que era modelo grande, que é gato e tal. E a gente tinha uma loja online, vendia online. Então, eu sempre fui trabalhando fora do esporte pra poder ter uma vida, entendeu? Não depender só do esporte, desde o início. Ninguém manda fazer serviço no... A gente já foi. Sem contrato. Pode ser rápido. Hã? Mês que vem eu pago. Mês que vem é verdade já. Não, eu sempre fui muito raçudo na hora de treinar, desde o início. Sempre queria buscar a falha, sempre queria buscar o meu máximo, sempre ir no meu limite. Então, por isso que eu já treinei com muitos treinadores. E foram poucos que conseguiu realmente acabar comigo no treino. Eu acho que nunca saí de um treino falando, não, não aguento mais. Entendeu? Eu sempre falei, não, o que tem que fazer vai ser feito. E aí, se você quer 10, eu vou fazer 11. Se você quer 15, eu vou fazer 16. Entendeu? Eu sempre fui competitivo. Quando eu passei a temporada com flex foi bem desafiador no início, porque eu cheguei lá. Eu não era tão forte quanto eles, né? E só quando eu treinava a perna eu era forte. Mas eu fui em busca de aprendizado, fui em busca de conhecimento, fui em busca de evolução. Então, eu estava disposto a fazer o que tinha que ser feito todos os dias. Então, eu lembro que a primeira semana foi bem cruel. Estava inteiro quebrado, inteiro dolorido. Porque é um ritmo de treino que eu não estava acostumado. Uma carga que eu não estava acostumado. Uma força que eu descobri que eu nem sabia que eu tinha. E a gente começou a colocar isso em prática. Então, foi bem desafiador no início, mas me trouxe uma evolução física e mental absurda. Não! Mais o seguinte, ele realmente estaa Limão. Ótimo! Força! Isso aqui tá bom desacelerado, cara. Entendeu? Tô sussigado. Mesmo que a única diferença que pode ter que você possa pensar Ah, parece que eu tô um pouco atrasado. Não é. É que é a sua primeira dieta, depois de muito tempo. Mas o seu corpo reage. Até lá vai estar tudo mesmo, tudo secando. Então, eu não falo que vai ter final. Acho que é um momento, assim, da minha trajetória que foi especial pra mim. Além da minha vitória, claro, né? Mas é um momento que foi marcante, porque foi no início, assim. Foi quando eu competi no Arnold em 2019. Porque eu tinha 24 anos e fui convidado a participar do Arnold logo no meu primeiro ano como profissional. Então, isso foi muito gratificante pra mim. Porque é difícil você ter esse reconhecimento logo de início. Então, competir no Arnold era um sonho, né? O Arnold é o segundo maior campeonato do mundo. Então, meu sonho sempre foi ser campeão do Mister Olimpia, competir no Mister Olimpia. Mas tem os steps até chegar lá. E o Arnold era um desses steps. Então, participar daquele Arnold foi emocionante. Ver o Arnold levantando lá apenas pra mim e pro Cedric pra tirar foto, pra fazer selfie, foi, assim, realmente marcante na minha carreira. dois segundos. Nós usamos três sistemas ao respeito. Presente, isometria, transporte. Estou muito animado de poder voltar a competir no Arnold Classic, porque já se passaram aí cinco anos que eu competi a primeira vez no Arnold. Eu falei que queria competir de novo e que eu voltaria lá quando eu tivesse potencial de entrar ali no top 5, top 3. Então, eu acredito que esse ano chegou esse momento e estou trabalhando duro para poder entrar dentro dessas posições. E estou muito feliz de poder participar novamente do Arnold. E aí? 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 Eu tenho vários pensamentos sobre a minha missão aqui na Terra. E eu acredito que uma das minhas missões, quando você é um atleta, quando você é uma pessoa que é conhecida, eu acredito que você tem um propósito além de ser campeão. E isso que eu volto em diálogo! E aí? 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 Isso, força, forte, força, mais uma, vem Esse exercício é muito bom, velho Ele pega o peixe inteiro Pega aí, velho No início da minha carreira eu queria ser campeão Queria ganhar, ir pro campeonato e ganhar E ganhar, e ganhar, e ganhar Mas hoje eu não penso Lógico, eu continuo querendo ser campeão, vou ser campeão Mas eu penso mais em o que eu vou fazer sendo campeão Sabe, o que eu posso inspirar as pessoas sendo campeão O que eu posso mostrar pras pessoas sendo campeão Como eu posso fazer as pessoas serem melhores olhando a minha história Então acho que um dos meus propósitos hoje é transmitir isso, sabe É transmitir esse sentimento de você ser uma pessoa que representa algo para outras pessoas, sabe Uma pessoa que inspira outras pessoas a serem melhores Não só como atleta, mas como pessoa, como mente, como espírito, entendeu Então por isso que eu prezo muito pela minha imagem Prezo muito pelo que eu faço Prezo muito pela minha família Porque é essa imagem que eu quero passar para as pessoas que me veem Que acompanham o meu trabalho, sabe Não é uma imagem de um atleta Que só sabe ser atleta, não Um atleta que venceu na vida sendo atleta Mas que conseguiu ajudar a família Que está construindo sua própria família Que é um exemplo de ser humano, entendeu Acho que essa é uma das minhas missões aqui E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto